Olá, começamos mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje nós recebemos a cantora Ismália. Também conversamos sobre o lançamento do livro infantil A Tartaruguinha que Perdeu o Casco e temos ainda as reportagens sobre as expulsões, ruídos e vídeos de afogamento. E neste sábado, a Malma Companhia de Dança comemora 5 anos com a apresentação de um espetáculo no Teatro Pascual Carlos Magno em Novo Hamburgo e sobre a trajetória do grupo eu converso agora com o Alex Lassacoski, diretor da companhia, um dos idealizadores desse projeto que nasce em Novo Hamburgo. Exatamente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A companhia surgiu em agosto de 2010, mais precisamente no dia 20 de agosto, a partir de uma composição coreográfica, um duo contemporâneo, que estreou no festival lá da região, que é o Dançando. Estreamos e começamos essa trajetória de batalha na questão da nossa dança. A gente acredita numa dança que seja abrangente, que seja emocionante. Desde então, a gente começou a desenvolver espetáculos próprios e mesmo convidando coreógrafos de fora. Você assina algumas coreografias, outros coreógrafos trazem o seu olhar para a companhia. E a companhia é formada hoje por quantos bailarinos? Hoje a gente tem 10 bailarinos. Nós teremos a participação de outros 5 convidados que fazem parte da primeira formação da companhia nesse sábado. E a companhia, na verdade, tem algumas coreografias assinadas por mim, que é o caso de In Certas Razões. In Certas Razões é uma coreografia que está no espetáculo de sábado. Está no espetáculo de sábado, faz a abertura da noite. A gente está vendo algumas imagens aí do trabalho da companhia, esse aí é o In Certas Razões, e o outro trabalho que vai ser colocado em cena nesse sábado, é Piaf. Exatamente. Do coreógrafo Arilton Assunção. E no caso de Piaf, qual é a ideia desta montagem? É uma homenagem à cantora, é claro? Na verdade, ele não conta sobre a trajetória de Edith Piaf, e sim ele busca inspiração nas interpretações que ela teve para as canções que fizeram tanto sucesso na voz dela. É um espetáculo bem dinâmico também, ele tem um quê romântico, um quê cômico, melodramático, então ele agrada a todos. Aí nessas cenas a gente percebe uma certa fronteira ali, em que você mostra os bailarinos vestidos com um figurino clássico, da dança clássica, e no entanto, os movimentos estão próximos da dança contemporânea. Exatamente. Como é que é essa mescla? Na verdade, ele quis exatamente fazer essa quebra com o Piaf, no caso. Trabalha com essa estética mais clássica, até por esse resgate de uma época francesa. E a questão da dança contemporânea, que é a nossa bagagem, e também ele usa bastante a dança teatro e vários misancenes para fazer a composição do espetáculo. Nas imagens do primeiro espetáculo ali, que é o In Certas Razões, eu pude perceber, por exemplo, um cenário muito interessante, próximo também das artes visuais. E essa é uma formação tua, né? Exatamente. Como é que... Ó, aí está a imagem, né? As artes visuais acabam contaminando também o teu trabalho como coreógrafo? Com certeza. Eu fiz o curso de artes visuais justamente para trazer isso um pouquinho para a dança, né? Para a nossa dança. E esse cenário é assinado por mim e por um dos bailarinos, o Clayton Fischer. Nós trabalhamos com essa questão bem minimalista da repetição, né? Dos objetos. E também essa coisa mais intimista que o espetáculo busca, né? Então, o Abajur, ele sintetiza exatamente isso, né? Essa intimidade, essa dualidade entre o claro e o escuro, que na verdade é o que o espetáculo fala sobre as relações, né? Sobre as contradições das relações amorosas. Alex, hoje, além dos 10 bailarinos, você, quem mais acompanha a companhia, e como é que é todo esse processo de criação dos espetáculos? Na verdade, a gente tem um processo bem, uma liberdade bastante grande, né? A gente trabalha, então, com coreógrafos convidados. No caso, é o segundo espetáculo que o Arilton Assunção já monta para a gente. No ano passado, estreamos Rogai, que fala sobre a saga do sertanejo, né? A gente tem essa liberdade. Então, nós estamos agora, no momento, fazendo laboratórios, algumas pesquisas para a estreia no ano que vem, de um espetáculo autoral mesmo da companhia, né? Com coreografias assinadas por mim e por alguns bailarinos da própria Malma. Legal. Lembrando, então, que o espetáculo que comemora os 5 anos da Malma acontece sábado, 8 horas da noite, no Teatro Pascoal Carlos Magno, lá em Novo Hamburgo. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fica o convite, então, a todos para prestigiarem as 20 horas desse sábado. Bom, falando em artes visuais, A Galeria Ecarta apresenta, até o dia 13 de setembro, a exposição Filmes de Afogamento, de Luciano Scherer e Maíra Flores. Uma série de videoperformances associadas à linguagem da fotografia e do cinema. Usando vestígios de cena e objetos que se repetem, o duo de artistas Luciano Scherer e Maíra Flores tem como objetivo proporcionar uma construção de narrativas pessoais e reflexivas sobre o que se vê. Nas projeções, além do enquadramento fixo no corpo imóvel dos próprios artistas, um leve movimento de cena contínua, para que o espectador tenha a impressão de que o tempo está em suspensão. Os objetos da instalação estão relacionados às memórias e às vivências, representando um rastro de identidade e um elo com o passado. Esse trabalho multimídia segue em processo e vai ser desenvolvido em diferentes paisagens. E até domingo acontece no Museu do Trabalho e na Praça Brigadeiro Sampaio a mostra de teatro e dança da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ao Ergues. Hoje, a partir das 9 horas da noite, vai ser apresentado o espetáculo de dança Como Morrer de Julieta, com orientação e direção da professora Sibeli Sastre. Sábado e domingo serão exibidos outros quatro espetáculos. Dríades, a mejeira domada, Cóstia não morra e Catrês resta o corpo quando não se tem mais nada. Todos eles com entrada franca. E outra mostra que pode ser vista até o dia 13 de setembro, reúne obras do artista Rafael Chaves. Confira. A mostra de Rafael Chaves explora os limites entre o que é virtual e o que é real em quadros pintados com tinta acrílica e spray. Sobreposições, padrões e degradês em cores contrastantes, fazem brilhos nas telas como monitores em alta resolução. Trabalhando nas atividades de designer e ilustrador ou produzindo músicas, seu processo criativo nasce desse contato com o computador. É no erro e no ruído da interpretação do digital, entre arquivos, formatos e códigos, que surgem as principais inspirações para a produção. A mostra ocupa a sede do Galpão, espaço cultural que abriga o ateliê do artista e seu local de trabalho. A exposição tem curadoria de Chico Sol. A Tartaruguinha que perdeu o casco é um livro infantil que está sendo lançado hoje. O objetivo da publicação é abordar de maneira lúdica o tema da doação de órgãos. Converso agora com o Diogo Solt, um dos autores da obra, que traz como autor apenas a cria de ideias. Queria que tu falasse um pouco sobre esse projeto e como acabou se transformando nessa história da Tartaruguinha. Boa tarde. Bom, a Cria Ideias é um estúdio de ilustração e animação. E a gente tem uma parceria com a Via Vida já desde o início do nosso estúdio. E em conversas com a Dona Lúcia e com o Otávio da Via Vida, nós percebemos que um dos maiores problemas que eles vinham enfrentando era a diminuição nas pessoas que dizem sim à doação de órgãos. A Via Vida é uma instituição, uma ONG, como é que é exatamente o que é a Via Vida? É uma ONG que trabalha pró-doação de órgãos e transplantes. E faz um trabalho muito sério, de muito tempo, já bem reconhecido no Estado. E a gente, por ter um estúdio de ilustração, resolveu trabalhar esse problema com uma abordagem mais lúdica e leve, tentando sensibilizar os pais através dos seus filhos. Então, a gente fez essa historinha para que a criança entenda a necessidade da doação de órgãos e converse em casa, para, dessa forma, a gente aumentar esse número de famílias dizendo sim à doação. Interessante, né? E também utilizar, tipo, trabalhar uma nova geração, já que tem essa possibilidade de um pensamento diferente, mas que também, não só essa nova geração possa estar tendo a sua opção, porque tem que ter essa opção, tem que ser... A família sempre tem que optar, né? Tem que fazer com que isso se realize também, né? Com certeza, porque não basta só a pessoa dizer sim, mas quando houver a necessidade, a família precisa concordar. Então, a gente resolveu trabalhar dessa forma, porque são feitas muitas campanhas já visando o adulto. E a gente tentou trabalhar com a criança justamente para tentar uma abordagem diferente, mais leve, mais lúdica e que sensibilize o pai, porque no final o pai vai ficar até constrangido de estar aprendendo isso com o seu filho, né? Então, a gente acha que isso vai ter uma espera que tenha um resultado muito bom para a Via Vida e que resulte em mais pessoas doando órgãos, né? E o lançamento hoje, como é que funciona o evento? O lançamento vai ser hoje às 4 da tarde no Plaza São Rafael. A entrada é franca, é só chegar lá, é só aparecer. E vai ser das 4 às 6 da tarde. Bom, o livro, como faz as pessoas para adquirir? O livro também, tipo, a venda da publicação ou como vai ser essa distribuição da publicação também ajuda a divulgar e também traz alguma coisa para dentro dos projetos? Como é que vai ser a questão da distribuição? Com certeza, a distribuição, a Via Vida vai trabalhar junto com escolas para estar trabalhando isso com as primeiras séries, né? E teve patrocínio no livro, no caso, a Icatu Seguros patrocinou também para viabilizar a primeira tiragem para que não tivesse um custo para a Via Vida e possivelmente teremos outras tiragens, né? Porque a gente espera que a demanda seja grande para isso. Excelente, queria agradecer a tua presença, parabéns pelo projeto e as pessoas, através do livro, também possam entrar mais em contato com a Via Vida e que a história sirva para alimentar várias outras vidas, certo? Com certeza. Estação Cultura vai para um breve intervalo. A gente já volta com a música ao vivo de Esmalha. E aí E aí Eu passo de ao teu lado, viu? Não quero ir pra outro lugar Vem o medo de sofrer, ficar pra trás Não conseguir te acompanhar Ei, fecha então os meus olhos, viu? Te abraço forte pra não soltar Tantas coisas em volta de você Que me fazem pensar O que vou dizer, o que vou fazer Quando de frente você me olhar Eu não sei se o seu amor é pra ficar Ou se vai acabar Passo de ao teu lado, viu? Não quero ir pra outro lugar Minha casa eu fiz no teu olhar Não consegui te acompanhar Fecha então os meus olhos, viu? Te abraço forte pra não soltar Tantas coisas em volta de você Que me fazem pensar O que vou dizer, o que vou fazer Quando de frente você me olhar Eu não sei se o seu amor é pra ficar Não sei se vai acabar 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 E quem faz nosso som ao vivo de hoje É a cantora Ismalia Que está acompanhada do Esfinge E tem uma série de shows Nesse mês e no próximo Sejam bem-vindos aí Valeu, Domício Tudo bem? Tudo bem, galera? Muitos shows por aí, Ismalia Graças a Deus, né, cara? Nesse momento Até meio difícil de crise Mas a gente está conseguindo Com muito trabalho, né? Graças a Deus e competência A gente sempre volta nas casas E que nem estamos aqui Muito felizes também, né, cara? Fazendo o nosso melhor Pra que o pessoal em casa Possa sentir, né? A minha música E o nosso show e tal Pois é, legal isso, né? Tu tem um trabalho próprio Já há bastante tempo Tenho me desenvolvendo Tuas músicas, tuas canções e tal Mas tu sempre consegue jogar Essa história A gente está fazendo Músicas de grandes artistas Está fazendo uma coisa mais baile Assim, vou dizer E sempre tocando tuas músicas, né, Ismalia? É, cara Está cada vez mais autoral, assim, né? E mais conceitual O baile, ele está realmente A gente agora se consolidou Que a gente acabou não fazendo mais Mas eu fiz com muito orgulho Muito baile Toquei muito na noite, cover Aprendi muito Mas agora é uma coisa Mais de intérprete, assim Mais escolhido realmente a dedo E mudando conforme as fases, né? Mas é... Eu acho que eu nunca vou parar De cantar música dos outros Eu falei isso ontem na FM Cultura, né? Eu adoro cantar música dos outros também Eu também, tipo, além de compositor Até é um intérprete, né? Tipo, tem muito disso, né? E tocar música dos outros E não só tocar ou refazer um cover Tem a questão de te colocar Nas músicas também, né, Ismael? Exatamente Sempre tentando botar do meu jeito, né? Com a minha voz Nunca, sei lá Fazendo uma outra voz Que um registro que não seja meu, né? A única que eu pego um pouquinho A licença poética É a Amy Winehouse Que a gente faz um tributo Já há quatro anos, né? Esmalha os incansáveis Então ali eu dou Uns trejeitos mais de Amy Mas até isso eu estou cuidando Para tentar fazer só eu mesmo, assim, sabe? Então acho que é um momento agora A gente volta A gente traz pessoas aqui Que estão falando Que é um grande momento Para a música autoral em Porto Alegre Se as casas estão prestando mais atenção Os donos de casa E o público também Está procurando mais música autoral também Está chegando nessa longa trajetória De quanto tempo já é a trajetória? 18 anos 18 anos Então acho que esse momento Está mais para a música autoral Eu comecei com três, né, cara? Mas é um pequenininho Acho que sim, Domício Acho que a galera Que bom que estão querendo mais música autoral Eu vejo trabalhos de gente nova De gente da antiga De gente do meio Termo Que está lançando disco E que estão fazendo shows E a galera está pedindo Acho que Porto Alegre Sempre fomentou isso E que bom que essa gurizada nova Compositores e cantoras e cantores Estão também pegando esse espaço E fazendo Eu estou botando cada vez mais As minhas músicas no show Demorou para eu botar Eu às vezes fazia ressalva Achava que tinha mais Era que tocar Led Zeppelin só E tal Que é maravilhoso Mas agora estou botando Os meus sons também Então a próxima música que tu faz Mais uma das tuas Mais uma Uma música nova Que se chama Nova E está no meu novo disco Que vai sair em breve Chamado Doce Rebelde Estou gravando lá no Franco Solari O disco é todo acústico Parece que esqueceu o que passou Parece que esqueceu o que passou Que um dia você tem mais Que um dia você disse a mim Que um dia você disse amar Se você não quer mais insistir Quer fugir de mim Quer que eu fique aqui Não vai ser assim Não vai ser assim Oh meu amor Eu sei onde estou E o que vou fazer Seguir em frente E aceitar o fim Você é o vão Você é ruim E da noite vazia Você vai cansar E vai me procurar Numa boca mais fria Não vai encontrar Não vai encontrar Dan o sniff E vai or elsewhere E vai te ver E vai te ver And vai te ver E vai te ver Smiley, a música nova, álbum novo, você falou que um formato acústico É a primeira vez que você coloca num registro esse formato Porque em shows, enfim, apresentação de TV, esse formato acústico já está bem presente no teu trabalho É, é a primeira vez que você coloca É a primeira vez que eu faço isso, cara, é inédito Eu gosto muito de tocar com banda, todo mundo sabe Mas eu já estava há um tempo querendo fazer isso Eu acho que agora é a ocasião, agora é o momento que eu me sinto mais segura Com a voz, para colocar apenas a minha voz e poucos elementos acústicos Violão, baixo acústico Vai ter alguma coisinha de guitarra, mas muito sutil E com bateria mesmo, acho que eu só vou gravar umas três músicas Porque tudo que foi feito até agora foi sem e está bom assim A gente não vai Então, mesmo que tenha bateria, vai ser só em três músicas E também de vassourinha ou num timbre mais Previsão de lançamento já, Ismael? Assim que ficar pronto Cara, eu acho que até o final do ano eu estou lançando esse disco já Com show? É o meu sonho Não sei se o show, mas o disco com certeza para baixar A gente tem uma estratégia de lançar durante uma semana no site Para que as pessoas possam fazer o download de graça E depois de uma semana, aí elas vão ter que comprar E aí a gente vai fazer o show de lançamento Falando em show Os próximos shows aí já são outras questões O formato aí é aquele formato clássico hard rock Sim, sim, esmalhos incansáveis Agora dia 4 de setembro A gente tem o tributo Amy lá no Bat Macumba Depois dia 11 de setembro é Novo Hamburgo, Bar do Gago Dia 18 de setembro eu canto no Porto Alegre em cena A participação no show da Mone A Mone está fazendo 30 anos de carreira e me convidou para participar do show dela Depois tem dia 2 de outubro no 512 Que é Esmalhos Incansáveis, esse formato que você está falando também É isso aí, daí todos esses lugados Bom, então eu vou aproveitar e vou dar mais uma dica aqui Falando em 30 anos, 20 anos de carreira Tem Crossfire também, logo em seguida o aniversário do Tagore também Mas adiante a rapaziada toca Fala aí, Finge, fala aqui Diz aí, diz aí, Finge Isso aí, cara, a gente está comemorando uma ideia que a gente curte bastante Que na verdade é tocar as músicas que a gente realmente gostou E que a gente aprendeu a tocar com elas Então vai ser uma coisa bem emocionante para nós Até porque a gente também está pensando nesse período agora De dar um hiatozinho na banda Dar uma paradinha, uma reformulada Então quando e dia e onde, Finge, vai ser esse show? Cara, vai ser agora dia 5 no Graffiti Bar, ali na João Alfredo Excelente, está dado o recado do Espírito É isso aí A Estação Cultura de hoje fica por aqui A gente prossegue, então, escutando Esmalha E agora a Esmalha vai ser? Amy Winehouse, já lembrando a galera que dia 4 de setembro Estaremos ali com banda, tributo Amy Winehouse, Nobate Macumba Legal Isso aí, valeu pela presença Eu é que agradeço, gurizada Beijo aí, índio É, Estação Cultura 3, 4 It's okay in a day I'm staying busy Tied up enough So I don't have to wonder Where is he Got so sick of crying So just a lele When I catch myself When I catch myself I do what when a day I stay up in a house At least I'm not drinking Run around just so I don't have to think about thinking That silent sense of content That everyone gets But just disappears As soon as the sun sets He guesses in my dreams Fees in my guts He floods me with red Soaked to the soul He swims in my eyes By the bed For of myself over him The moon And I wake up alone And I wake up alone As my day is done now As long as the sun You may see Girl and기